Corretores experientes, resultados excelentes. Essa é a Remax Impacto que você já conhece. Toda semana aqui o Júnior trazendo imóveis bacanas para o pessoal que está querendo comprar agora no fim do ano, quer fazer um investimento, enfim, para todos os bolsos, né? Com certeza. O que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar do Maison do Bosque. É um apartamento de 92 metros quadrados, são três dormitórios, sendo uma suíte, tem sala de estar, sala de jantar, banheiro, muita área de lazer, tem uma varanda gourmet, porque dá para fazer um bom negócio com a gente. E o mais importante que é a localização. Hoje todo mundo busca qualidade de vida, mas, poxa, no coração de Guarulhos, que é aqui no Bosque Maia, perto do Maria Cereja, supermercados, drogaria, você está num lugar que você tem tudo, não é verdade? Com certeza. E aí vamos falar um pouquinho também, juntando com os imóveis que a Remax tem disponíveis, o conceito dela. Vocês têm aí muito tempo no mercado? Com certeza. A Remax é uma franquia americana, né? Ela está no Brasil desde 2009 e nós temos a franquia desde 2011. Então, posso dizer que vocês vão ter um excelente resultado e um custo-benefício muito bom. Bom, o pessoal que ficou interessado, você está vendo as imagens aqui desse condomínio, né? Mas, como eu disse, a gente está conversando aqui, você tem muitas outras possibilidades de outros imóveis e grandes oportunidades de negociação. Então, não perde tempo. Telefone e endereço, Júnior. 2358033, endereço Avenida Emílio Ribas, 659. Voando mais alto para encontrar o imóvel, o que você precisa? Essa é? Remax Impacto. Bem.